Estava eu pensando. A nossa esperança de vida nova para 2021 não está porque o calendário civil virou de 2020 para 2021. Nem muito menos porque alguns passaram a virada do ano vestido de branco pedindo paz ou de amarelo pedindo dinheiro. Nem muito menos porque teve eleição de novos prefeitos e vereadores. A nossa esperança em 2021 é porque Jesus se encarnou, veio habitar no meio de nós, se tornou ser humano em tudo e menos no pecado. Por isso nos salvou e esse Deus nos dá garantia de vida nova. A nossa esperança para 2021 é que Deus está nos convidando a tirar os projetos e os sonhos da gaveta, encher o nosso peito e o nosso sorriso de alegria e acreditar que 2021 será sim um dos melhores anos da nossa vida porque Deus quer o melhor para nós. Estava eu pensando.